Então, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje nosso treino vai ser sobre velocidade, cara. Quer ficar mais rápido? Quer ficar veloz? Vambora comigo aqui, cara. Mas antes, deixa o link do Instagram, começa a me seguir, tá certo? Se inscreve no canal, você que é novo aí, ativa as notificações e vocês todos, não esqueça de deixar aquele like pesadão que ajuda muito o canal aí, beleza? Bora pro treino lá então. Nesse exercício, faremos um deslocamento inicial para sair do marcador e em seguida, o sprint para melhorar a velocidade. Nesse exercício, usaremos o salto para frente para aumentar a força dos membros inferiores e em seguida, o sprint para melhorar a velocidade. Nesse exercício, usaremos o salto lateral para aumentar a força dos membros inferiores e em seguida, o sprint para melhorar a velocidade. Nesse exercício, usaremos o skipping alto para melhorar a mecânica e a coordenação da corrida. Em seguida, faremos uma corrida em zig-zag com mudança de direção, melhorando a velocidade. Procure um profissional de educação física para que ele possa te orientar corretamente. A orientação correta faz toda a diferença no seu treinamento. Esse exercício é conhecido como suicídio. Com ele, podemos melhorar a arrancada, a mudança de direção e também a desaceleração. É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, esses foram cinco exercícios para você trabalhar a velocidade. É claro que tem milhares de exercícios para você poder trabalhar a velocidade, só que essas são algumas dicas que eu estou dando para vocês, tá bom? Para você poder treinar em casa ou na sua quadra, no campo onde você estiver aí. Fechou? Então fica com Deus aí e... Fui! Estou morto, cara. Cansadão.